A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do senhor Aluísio Marcos Silveira, presidente da Associação Empresarial de Santa Luzia, solicitando que a comissão interceda junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional e outros órgãos que cita para que adotem medidas de combate ao assoreamento do Rio das Velhas que tem provocado degradação ambiental em vários municípios. O ofício da senhora Ana Maria Ferreira Proença, presidente da Câmara Legislativa de Ponte Nova, informando que apresentou em reunião plenária daquela casa legislativa indicação para que a comissão realize audiência em Ponte Nova para discutir propósitos e buscar soluções para a reativação e revitalização do Parque Nacional Municipal Tancredo Neves, localizado naquele município. E da seguinte correspondência publicada no Diário Oficial Legislativo em 22 de 2020. Da senhora Liana Portilho Matos, chefe de gabinete da Advocacia Geral do Estado, prestando informações relativas ao requerimento número 202.838 de 2019. Passe-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação parecerem sobre proposições sujeitas à apreciação no plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Gustavo Santana, requerendo a retirada de pauta do projeto de lei número 739 de 2019. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovada a retirada de pauta temporária do projeto. Projeto de lei número 1658 de 2015, em segundo turno. Dispõe sobre a alteração dos limites da área do Parque Estadual da Serra do Apagaio, localizado nos municípios de Airooca, Alagoa, Baipendi, Itamonte e Pouso Alto. Passo à presidência, na condição de relator, passo a emitir o parecer da nossa relatoria. De autoria dos deputados Antônio Carlos Arantes e Duarte Bechiro, o projeto de lei em empígrafo dispõe sobre a alteração dos limites da área do Parque Estadual da Serra do Apagaio, localizado nos municípios de Airooca, Alagoa, Baipendi, Itamonte e Pouso Alto. Aprovado no primeiro turno com a emenda número 1, vem agora o projeto a essa discussão para dela receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte desse parecer. A proposição sob análise busca alterar os limites do Parque Estadual da Serra do Apagaio, criado pelo Decreto nº 39.793, de 1998. A referida unidade de conservação possui atualmente 22,917 hectares da área e abrange cinco municípios mineiros, Airooca, Lagoa, Baipendi, Itamonte e Pouso Alto. O parque abriga o importante remanescente de Mata Atlântica, bem como formações mistas de campos, matas e áreas de enclave com matas de araucária. Além disso, nos seus domínios estão localizadas as nascentes dos principais rios formadores da bacia do Rio Grande. Com relação à fauna, podemos destacar a presença do mono carvoeiro, do lobo guará, do papagaio, do peito roxo e da onça parda. Ao alterar os limites do parque, segundo os autores, a proposta busca minimizar conflitos sociais existentes na região e promover a conservação de atributos ecológicos com relevante interesse ambiental. No primeiro turno de tramitação, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a emenda nº 1, que apresentou com o objetivo de suprimir o artigo 2º da proposição original, por entender que o seu comando era equivocado e desnecessário. E a essa Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por sua vez, se posicionou em primeiro turno nos moldes da comissão que a antecedeu. Em 13 de 2 de 2020, foi anexado ao projeto Nota Técnica do Instituto Estadual de Floresta, que contextualiza a necessidade de alteração dos limites da unidade de conservação e apresenta o histórico da tramitação do tema nessa casa. Agora, em segundo turno, apresentamos emenda com o objetivo de suprimir a proposição do parágrafo único do artigo 1º e o seu correspondente anexo 2º, por entendermos que é suficiente a definição nos novos limites contínuos no capítulo do artigo 1º. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1658, de 2015, no segundo turno, com a emenda nº 1 ao vencido no primeiro turno. Emenda nº 1, suprima-se o parágrafo único do artigo 1º e o anexo 2º do vencido. Sala das Comissões, relator, deputado Noraldino Júnior. Em votação, os deputados que aprovam permaneça como se encontra, aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 598, de 2019, declara de utilidade pública o Centro de Referência em Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, com sede no município de Ouro Preto. Autoria, deputado Carlos Arantes. O projeto de lei está em discussão e em votação. Os deputados que concordam permaneça como estão, aprovado. Projeto de lei nº 891, de 2019, declara de utilidade pública a Associação São Francisco Protetora de Cães, com sede no município de Carmo do Rio Claro. Autoria, deputado Carlos Soares. O parecer pela aprovação, os deputados que concordam em discussão, o projeto, encerrar a discussão, em votação, os deputados que concordam, como estão, aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Gustavo Santana, requer que seja realizada a audiência pública para debater a prestação de serviços e cobranças indevidas feitas pela Copasa, nos vales do Mucuri, Jequitinhonha e em todo o estado de Minas Gerais. Em votação, o requerimento, os deputados concordam, apenas como estão, aprovado. Requerimento, deputado Gustavo Pimenta, requer, de acordo com o regimento interno, seja realizada a audiência pública, Carlos Pimenta, seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Saúde para debater o andamento das obras do novo sistema de captação da água para o abastecimento hídrico do rio para a Uperba, tendo em vista o acordo firmado entre vários órgãos públicos e representantes de associações, moradores de municípios afetados pelo rompimento da barragem da mina Córrego e do Feijão. Em votação, o requerimento, os deputados concordam, mas como estão, aprovado. Passa o presidente, o deputado Raul Belém, para a leitura de requerimento de nossa autoria. Com a palavra, o deputado Noraldino Júnior, presidente, para apresentar requerimento de sua autoria. O requerimento requer que seja encaminhada a Companhia de Sameamento de Minas Gerais, Copasa, pedido de providências para que promova urgentemente o reparo necessário no interceptor do esgoto localizado na rua Antônio Ribeiro de Abreu, no bairro Novo Araão Reis, visto que este está indevinamente sendo despejado no Ribeirão da Onça, causando incontáveis prejuízos à população e ao meio ambiente ante a poluição das águas. O requerimento está em votação. O requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Senhores deputados Gustavo Santana e deputado Raul Belém, eu queria chamar a atenção e pedir que a nossa assessoria possa fazer, digitar aí um requerimento de extrema relevância e de grande gravidade para o sistema estadual de meio ambiente. Eu queria passar para vocês que, no mês de fevereiro, a Controlaria Geral do Estado abriu um PAD para diversos servidores do meio ambiente em relação ao rompimento da barragem da Samarco. O que eu chamo a atenção não é a abertura do PAD em si. É a consequência de um ato inconsequente da abertura de um PAD, sem que os servidores do meio ambiente pudessem ser, e nem os servidores, nem tampouco o secretário, foi ouvido para se pronunciar antes da Controlaria Geral definir por abrir ou não o PAD. Deputado Raul Belém, abertura do PAD para quem tem conhecimento e conhece os funcionários públicos e zelosos que são, a abertura do PAD traz um impacto direto na vida de um funcionário que eu acredito que a Controlaria Geral não tem noção do impacto que uma ação dessa causa na vida de cada funcionário e no trabalho deste funcionário o resto dos dias de prestação de serviço para o meio ambiente. Deputado Raul Belém, imagina só abrir um processo administrativo com todas as... E no PAD ele coloca, bem de serviço público, a dispensa do funcionário. Olha, deputado Gustavo, eu acredito que nós devemos aqui chamar para essa comissão uma audiência pública convocando aqui a Controlaria Geral do Estado, chamando aqui o secretário de Meio Ambiente e a AGE para que essas questões sejam resolvidas, porque o PAD foi aberto até para quem deu parecer contrário, parecer técnico contrário a aprovação do projeto. O dano que causa ao sistema ambiental é de tamanha proporção que as pessoas não têm responsabilidade do ato que foi feito. Eu quero saber qual funcionário que depois de ter aberto um PAD, mesmo ele tendo conhecimento técnico, ele passa a ter a insegurança de emitir um parecer em qualquer processo. Veja bem, todos os técnicos são submetidos, as suas ações são submetidas à avaliação dos órgãos competentes, Ministério Público, o Poder Judiciário, quando provocado. Agora, você ter dentro do Estado um órgão que deve sim controlar os atos dos funcionários, mas que, de forma inconsequente, sem ouvir os lados e sem, na minha opinião, ter conhecimento técnico de como funciona e como é o processo de licenciamento, abrir um PAD significa interferir diretamente na vida de cada servidor. Ou o Estado define que ele quer dar suporte aos servidores, eu estou falando dar suporte às ações corretas dos servidores, ou o Estado continua fazendo esse terrorismo na vida dos servidores públicos, principalmente do meio ambiente. Isso traz um impacto direto, direto, deputado Raul Belen, em todos os processos ambientais. Porque, você imagina, eu tenho dentro da minha casa, eu tenho dentro da minha casa um órgão que, de forma irresponsável, eu vou falar a palavra de novo, irresponsável, e o órgão vai ter a oportunidade aqui, em uma audiência pública, de falar por que que abriu o PAD. E aí, a gente convida aqui o sindicato, convida aqui as pessoas, os servidores que sofreram a abertura desse PAD, os advogados, a AGE e a Secretaria de Meio Ambiente, para que todos possam se manifestar e para que a gente possa mostrar à população o quão vulnerável se encontra todos os técnicos do meio ambiente. A vulnerabilidade é gigantesca. O deputado Raul Belen tem funcionário que não está dormindo por causa desse PAD que foi aberto. A revolta maior não é a abertura do PAD. É o seguinte, olha, eu nem fui ouvido, eu nem fui chamado. A Secretaria de Meio Ambiente não foi chamada antes da abertura desse processo. Como que eles podem fazer isso para a gente, com a gente, e na hora que o processo está demorando, deputado Raul Belen, nós, deputados, eu me incluo, nós, deputados, o governo vai lá e aperta o servidor. Poxa, o processo não saiu, o processo não saiu, e aí vem um servidor que já não tem reconhecimento financeiro. É uma categoria que não tem o reconhecimento, tanto é que a categoria está em greve. A gente torce que o Estado tenha essa sensibilidade e possa entrar em acordo rapidamente com os servidores para que essa greve possa ser finalizada, para que esse movimento possa ser finalizado. mas eles viram nesse movimento o último instrumento, porque eles usaram de todas as forças, todos os diálogos possíveis para mostrar para o governo a necessidade de reconhecimento da categoria. E aí vem uma situação dessa em relação à CGE. Então, eu peço aqui, para que a gente possa, assinado por todos nós, deputados, que a gente peça aqui uma audiência pública, convocando, aí eu não falo convidando, não, convocando o controlador-geral do Estado, convidando aqui a AGE e convidando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, convidando o sindicato dos servidores e todos os que foram os servidores que tiveram o processo administrativo aberto pela controladoria, para que eles possam estar presentes, para que a gente deixe de forma clara, de forma clara, a vulnerabilidade que os nossos servidores se encontram. E aí é bom, deputado Gustavo, vossa excelência que tem dado todo o suporte a esses servidores, deputado Raul Belen aqui, dando suporte a todas as ações aqui dos servidores do meio ambiente. Quantas vezes nós chegamos lá nos servidores e pedimos aos servidores, olha, analisa com mais rapidez, analisa com mais rapidez, ele gera um impacto econômico, são vários empregos, e aí, na boa vontade, o servidor faz tudo que pode, mas ele está vulnerável com salário baixo, já com salário baixo, por falta de reconhecimento do Estado, ele está vulnerável a essas ações inconsequentes. Eu volto a dizer, eles não tiveram nem a oportunidade de serem ouvidos para que a decisão fosse tomada de abrir ou não um PAD. Eu acho que a Controladoria Geral do Estado, ela deve, a partir de agora, oferecer um curso para os servidores do SISEMA de como deve-se fazer um licenciamento ambiental. Eu acho que a Controladoria Geral tem capacidade para isso. Dá um curso. Quais são as leis que devem ser seguidas, quais são os trâmites a serem seguidos, para que, porque eu acho que hoje a Controladoria Geral sabe mais de licenciamento ambiental do que a própria SEMAD. Na realidade, eu estou fazendo aqui uma ironia. Eu tenho certeza que não, mas de forma como eles agiram, com toda certeza, eles, e aqui eles vão poder responder vários questionamentos sobre licenciamento ambiental. E aí convida a comissão, eu quero que convida a comissão responsável pela abertura desses PADs, para que a comissão aqui possa responder qual foi a verdadeira motivação em relação às abertura do PADs, e também faça um requerimento para que a Controladoria Geral do Estado possa fazer uma análise imediata das irregularidades que motivaram a abertura desses PADs e possa reverter essa decisão de forma célere, para que não traga tanto transtorno na vida desses servidores, como esse ato trouxe, e que sirva de exemplo para futuras ações. Eu passo a palavra aqui ao deputado Gustavo Santana, deputado que também tem sido um defensor dos servidores públicos. Deputado, eu conversei com vários servidores. Tem servidor que não está dormindo. E aí você imagina o seguinte, para contratar um advogado para ele se defender, ele gasta muitas das vezes, três vezes o salário dele, porque ele tem que contratar um advogado para ele se defender, porque a GE não vai defender ele não. Como é que pode, que Estado que a gente quer, que desenvolvimento econômico é esse que o Estado tanto preza, se ele não dá suporte aos seus funcionários, se ele não protege seus bons funcionários, irregularidade, ela tem que ser questionada. Mas eu, porque isso é uma condenação antecipada, deputado, é uma condenação antecipada. Eu estou falando não só de uma pessoa, eu tive a oportunidade de conversar com vários servidores. O impacto na vida dessas pessoas é talvez irreversível. E o impacto no funcionamento do SISEMA em processos analisados por esses servidores, com toda certeza serão alterados, porque eles já não têm mais segurança de que o Estado, onde eles prestaram concurso, eles prestam seu serviço com zelo, eles não têm mais confiança que aquele Estado vai protegê-lo. Pelo contrário, está causando um terrorismo não só neles, mas um terrorismo em outros servidores. Então, eu acho que nós temos a obrigação aqui de dar suporte técnico a quem merece. Se tem alguma irregularidade, ela tem que ser sanada, mas com seriedade, não fazer um ato desse descontrolado, sem responsabilidade nenhuma. Então, é necessário que essa convocação do controlador-geral seja feita com urgência e o sindicato possa participar, para que nós possamos, de forma clara, dando aqui essa comissão, vai dar oportunidade para os servidores, para o secretário, para a GE e para o sindicato para se manifestar perante essa... já que o órgão que deveria dar essa oportunidade aos servidores, não os fez. Então, passa a palavra aqui ao deputado Gustavo Santana. Presidente, deputado Noraldino, grande companheiro Raul Belém, mais uma vez, aqui na Comissão do Meio Ambiente, reafirmar, Noraldino, que é muito importante mesmo essa audiência, ao desrespeito que fizeram com os nossos servidores no Meio Ambiente. É um ato inadmissível abrir um processo administrativo sem conteúdo nenhum para essas aberturas desses pares, manchando, sim, a carreira dos servidores, fazendo com que eles não tenham, que percam esse amor, esses servidores já sofridos. que o governo não dá nenhuma estrutura, nenhuma, para esses órgãos ambientais, e vimos isso, e é uma briga constante dessa comissão, desde a legislatura passada, tendo em vista a CEMAD, é uma das pastas aqui no nosso governo de Estado, é a pasta que tem a maior fonte arrecadadora do Estado, e nada desses recursos arrecadados, que são oriundos do trabalho da CEMAD, é se usado e investido na pasta do Meio Ambiente. Era uma secretaria que tinha que ser tratada com os outros olhos, não só os olhos da importância dessa pasta que traz para os benefícios de desenvolvimento de Minas Gerais, mas olhadas, já que eles querem olhar do nível, porque de meio ambiente eu sei que eles não querem olhar, porque se eles olharem do meio ambiente, nunca teria um PAD na vida de um servidor, nunca teria um desrespeito com os servidores, muito menos com a secretaria, uma secretaria que traz mais arrecadação para o Estado, já que várias e várias publicações que a gente vê do próprio governador Romeu Zema e do método, que eu não entendo esse método, e cada dia fica mais confuso, o método do partido novo, o jeito novo de governar, que isso eu não entendo. Apoiei o governador no segundo turno, acredito na capacidade dele, mas eu acho que ele está cercado de pessoas incompetentes para dar até opiniões de atos que a gente vê como um desse ocorrido no caso da SEMAD. Já que quer olhar uma parte que a gente vê, que o Estado tem que arrecadar, temos que investir por cada arrecadar, que todos os dias a gente vê postagens disso, a secretaria do meio ambiente é a mais arrecada do Estado, e nada se volta para a secretaria do meio ambiente. O que os servidores do meio ambiente que eu acompanhei, que V. Exª me passou, desde o primeiro dia de batalha, conversando junto ao secretário da Fazenda, junto com o secretário de governo, nada você vê que está acontecendo para poder trazer a garantia desses servidores poderem trabalhar em nosso Estado. E acredito mais, uma falta de respeito com o grande secretário que essa pasta tem, que é o secretário Germano, que já mostrou sua competência, já está no segundo governo como secretário, é um secretário que, indiscutivelmente, com o maior conhecimento técnico, o maior conhecimento administrativo, e é um desrespeito a este secretário, de umas atitudes dessas a ocorrer no nível do meio ambiente. Então, Noraldino, pode contar com este deputado, estarei, sim, na audiência pública, fazendo o que é o papel nosso, de questionar, junto ao Corregedor e os funcionários que abriram esse processo administrativo. Com qual embasamento abrir um processo administrativo contra o funcionário A, B ou C? E vamos dar, sim, uma chance para esses funcionários também poder responder aqui, durante a comissão, o que foi feito. Com certeza eles não têm conhecimento, eu já te garanto aqui, de meio ambiente a zero. Mas eles também não têm conhecimento técnico e não sabem também o que eles fizeram usando a caneta para poder prejudicar não só os servidores, mas poder prejudicar o desenvolvimento de Minas Gerais. Então, eu acho que eles nem cabem estar onde eles estão. Então, nós temos, sim, essa convocação muito válida, estarei aqui, que eu não estou só defendendo os servidores do meio ambiente, que isso pode acontecer também em outras partes, mas que queremos saber qual realmente é o motivo. O motivo é esse que nós sabemos que não existe para a abertura dos países. Mas, sim, eles deveriam estar ao contrário, cobrar o porquê que os servidores frutos não estão sendo atendidos aqui no Estado. Tinha que ser ao contrário. E a GE também dando total suporte a ex-servidores. Então, os servidores do meio ambiente podem contar com esse deputado, que estarei aqui no dia que for marcado, quando for necessário. Eu tenho certeza que, junto com o presidente, junto com o Raul Belém, que essa comissão está aqui, sim, atuante, para poder trabalhar em defesa não só dos servidores, mas em defesa do meio ambiente e o que for desinteresse para Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Eu passo a palavra ao deputado Raul Belém. Presidente Noraldino, deputado Gustavo Santana, lamentamos muito que essa casa, essa comissão, tem tentado ajudar o governo do Estado a conduzir de uma forma melhor e mais eficiente o Estado de Minas Gerais. Mas, infelizmente, o que se percebe nesse mais de um ano de governo, e nós aqui na Assembleia, é que o atual governo tem, de fato, um grande problema com essa casa. Não é essa casa, não tem problema nenhum com o governo, mas essa casa tem sido tratada como inimiga, como adversária. E nós, infelizmente, não somos ouvidos em absolutamente nada. Essa que é uma comissão, que tem pessoas aqui extremamente experientes e conhecedoras do tema de meio ambiente, tem tentado avisar, alertar, mas não tem sido ouvido. Então, na última reunião da comissão de meio ambiente, nós estávamos aqui falando sobre a questão da greve, para que o governo abrisse diálogo com o servidor e conversasse, para que o Estado não chegasse no caos, na calamidade que está chegando. E, felizmente, acho que nada foi feito. Está aí mais uma greve instalada no Estado de Nova Gerais, que é a greve do servidor da Secretaria de Meio Ambiente. Então, assim, nós não podemos deixar de falar da saída de mais um secretário de governo, o Bilac, uma pessoa extremamente experimentada, um político experiente, um cara sério, idôneo, e que vinha fazendo das tripas corações. Ele podia estar lá em Brasília, exercendo seu mandato de deputado federal, estava aqui dando sua contribuição para Minas Gerais. e, infelizmente, ocupa-se os espaços no governo do Novo, mas a cartilha do Novo tem que ser seguida. O Novo não deixa as pessoas pensarem, o Novo não está acostumado a lidar com decisões e com dificuldade. Eles têm que pegar uma cartilha lá e olhar assim, o que nós fazemos diante dessa situação? Ah, aqui não fala. Vamos perguntar para o Amoedo, está lá em São Paulo. Vamos perguntar para o Amoedo o que nós vamos resolver. Então, isso é uma questão, assim, estúpida, está na cara. E ontem, parabéns ao vice-governador, fez uma carta saindo do Partido Novo, mostrando serenidade, mostrando que é um cara que quer dialogar, que outros partidos têm boas ideias também, não é só o Partido Novo que tem ideia para resolver alguma coisa para o Estado de Minas Gerais. Então, assim, o Novo está assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Diz uma coisa, mas faz outra. Então, assim, nós já estamos de saco cheio dessa situação. Quantos mais eles vão queimar? Então, muito cuidado quem for entrar em secretaria de governo ou em qualquer secretaria, que você estude, se você estiver disposto a entrar para secretário, que você estude o livrinho do Novo e saiba que você não pode fugir à risca ali, você vai ter que cumprir aquilo ali, você vai ter que ser um zumbi, você não pode ser um cidadão pensante, você não pode ser um cidadão que dialoga com ninguém, você não pode ser um cidadão sensível ao servidor público e sensível ao povo. É assim que tem funcionado esse governo. E, muito ao contrário do que o governador Romeu Zema falou em sua campanha, que teria sensibilidade com os problemas de Minas e com o servidor público. Como é que você governa um Estado sem você estar com o servidor público ao seu lado? Não é questão do servidor público querer alguma coisa e tudo o que ele quiser resolver, não. Mas é de diálogo, de diálogo. Nós não podemos aceitar que um sujeito que está lá em São Paulo, que é um ditador, que é um ditador, porque quem é o governador hoje, o João Amoedo, é o Zema. É o Zema. Então, assim, ele conhece, está conhecendo a realidade do Estado de Minas Gerais e precisa de paz e tranquilidade e de gente que conhece o Estado de Minas Gerais para governar o Estado. E não ficar sendo pressionado aí e tal, a rezar numa cartilha. Então, governador, se o senhor quer fazer um bom governo, se o senhor acha que ainda há tempo de fazer um bom governo, de conversar com o servidor, conversar com o funcionalismo público, conversar com essa casa, que é importante, conversar com o Tribunal de Justiça, conversar com o Ministério Público, que o senhor possa, talvez, pensar, e quem sabe, o senhor possa redigir uma carta e fazer como fez o vice-governador Paulo Brant, que é o único que está de parabéns aqui nessa manhã. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Raul Belém. Eu aproveito, como presidente do PSC do Estado de Minas Gerais, como parceiro aqui, o deputado Raul Belém é deputado do PSC, é nosso parceiro, nosso amigo. E o PSC tem sido o partido que, desde o primeiro momento, tem dado todas as informações e todas as manifestações em favor do governo. Desde o início, apoiando o governo, apoiando o governador, acreditando na boa intenção do governador, mas nós não podemos nos furtar de colocar aqui os rumos que o Estado está tomando. O PSC tem refletido muito nessa situação do governo. Nós temos conversado muito. O governo tem que achar sua linha, tem que se posicionar. Não é possível. Eu disse ontem no Copan, deputados, tem duas questões que comprometem o Estado ou que comprometem o governo. A primeira são as irregularidades e a má gestão administrativa. E a segunda, tão grave quanto a primeira, que trazem tantas consequências negativas quanto a primeira, é a inabilidade de articulação. É a inabilidade política e, principalmente, a falta de credibilidade. Quando eu falo falta de credibilidade, eu falo em todos os sentidos. um governo tem que ter um som só. Tem que ter uma postura só. Deputado Gustavo Santana, deputado Raul Belém, hoje, essa casa e alguns secretários têm perdido o que é mais valoroso em um ser humano que é a credibilidade. Veja bem, nós fizemos audiência pública aqui que os deputados participaram na quinta-feira. A secretária de junta, nomeada pelo secretário de planejamento, esteve nessa casa, casa lotada, servidores públicos aqui. Essa mesma subsecretária reconheceu nessa casa legislativa a legalidade e reconheceu o acordo judicial que foi homologado pelo meio ambiente. Pasmem, meus amigos, quinta-feira audiência pública, sexta-feira, sete e meia da manhã, reunião na CEPLAG. Presentes nessa reunião, eu, secretário Otto, secretário Germano, Diogo, secretário Diogo, sindicato do meio ambiente. Nessa mesma reunião, a primeira fala do secretário foi questionar a legalidade do acordo. Meus amigos, um governo que fala uma coisa um dia, na tarde de um dia, no outro dia fala outra coisa, aí nós fomos na AGE e a AGE chegando lá de forma sábia, de forma tranquila, ponderada, o nosso advogado-geral do Estado diz que reconhece sim o acordo judicial homologado. Pode ter dificuldade de implementação imediata, mas o acordo é reconhecido. Ora, meus amigos, como que a gente pode conviver numa realidade dessa? Como é que o servidor pode ter credibilidade e pode dar confiança e credibilidade em um acordo, em um possível acordo, sendo que cada hora uma parça do governo fala uma coisa? Pasmem, pasmem, nessa mesma reunião de sexta-feira passada, o secretário anuncia na presença do, em minha presença e presença do secretário de meio ambiente e dos servidores e dos representantes dos servidores. Acabei atendendo aí as reivindicações que foram colocadas, a sua solicitação, deputado. Nós iremos, eu assinei hoje um decreto alterando as diárias dos servidores. Pode hoje na reunião dizer que na manhã eles abrirem o diário oficial que está alterado as diárias. Eu fui lá acreditando, porque nós temos que acreditar. Como é que eu vou estar participando de uma reunião e aí, não somente eu, e olha, essa pauta não fazia parte das reivindicações do sindicato, mas o secretário anunciou. o que nós fizemos? Fomos lá e falamos para os servidores públicos. Pasmem, meus amigos. Os servidores públicos estão cobrando até hoje a publicação desse decreto. A afirmação foi que sábado esse decreto estava pronto, estava publicado. E aí, como é que você senta com os servidores e com o sindicato conversando e dialogando sobre acordos, se você perdeu o que é mais caro no ser humano e na instituição, que é a credibilidade. O secretário Otto disse que a quebra do fator redutor da G-Dama, ele via com bons olhos e pediu um prazo para que ela fosse instituída. Até hoje não foi colocado o dia que ela vai ser promulgada. E aí, como que na Assembleia com os servidores, a gente chega e fala com os servidores, olha, por favor, me dá mais um voto de credibilidade. Credibilidade em quê? Me dá um voto em quê? Qual que é a proposta? Nem proposta estão fazendo num setor que é de extrema importância. A gente, eu acredito que, deputado Raul Belen, a sua fala e eu comungo com a sua fala e Vossa Excelência tem o apoio irrestrito do PSC, porque é um deputado coerente, é um deputado que não foge da sua palavra. Nós, o PSC, se nós colocarmos que nós, se nós dermos uma palavra, nós vamos até o final. As consequências poderão surgir, mas a palavra foi dada. O PSC não pode perder a sua credibilidade. Por isso, se nós posicionarmos de uma forma, mesmo que seja pesada, nós iremos até o final. seja com o servidor, seja com o governo. Mas o que nós exigimos é que essa coerência seja dada por parte de quem precisa do PSC também. Porque todas as vezes nós demos a demonstração de estarmos dispostos a ajudar no que for possível para que o Estado possa caminhar. Mas esperamos essa coerência por parte do governo. Caso contrário, o governo não pode contar mais com o Partido Social ao Cristão. É uma declaração dura, mas difícil de ser dada, mas é inevitável. Porque quem sabe assim o governo possa entender o quanto que uma decisão e uma postura traz de consequência para o próprio governo. Nós esperamos, a gente confia na boa intenção do governador. Mas é preciso que o governador tenha domínio em cima dos seus secretários e mostre e dê rumo ao futuro do Estado de Minas Gerais. Se o governo acredita que o desenvolvimento econômico é importante, se o novo, se o governo, sei lá quem, os que participam da administração, acredita que um dos principais pontos para o desenvolvimento social, para o avanço do Estado é o desenvolvimento econômico, não há coerência quando se trata da pasta do meio ambiente dessa forma. Eu peço que o secretário de planejamento tenha coerência nas suas falas. Eu peço que os secretários tenham coerência e assumam a responsabilidade dos seus atos com essa casa legislativa. Eu não vejo por parte nem da oposição disposição para atrapalhar o governo. Pelo contrário, eu acho que nunca nós tivemos um ambiente tão favorável para que o governo possa deslanchar. E eu acredito que agora ainda está em tempo do governo tomar as rédeas, do governo ter o controle. Quem é o governador é o Romeu Zema. Esse é o governador. Foi eleito legitimamente. Então nós esperamos que esse controle pelo Estado seja retomado de forma célebre. Volto a dizer, acredito na boa intenção do governador. Isso eu tenho a convicção. O governador tem boa intenção, mas está sendo prejudicado por ato de alguns secretários. Ele tem que, acho que tem que tomar rédea, tem que trabalhar muito melhor a sua articulação, a sua política, a sua credibilidade, principalmente com essa casa e com a população do Estado de Minas Gerais. Então eu peço, faço esse apelo aí ao governo. Nós precisamos que o governo dê certo. Fazendo agora a leitura, a leitura dos requerimentos assinados por todos os deputados dessa comissão presentes na reunião dessa comissão solicitando essa audiência pública e solicitando vou fazer a leitura aqui dos requerimentos. É a audiência pública, é uma postura por parte da CGE e que seja reconhecimento quantas vezes nós, todos nós, erramos, quantas vezes o deputado Raul Belém errou e vai errar, eu também, muitas vezes, deputado Gustavo Santana, nós somos seres humanos, instituições erram, mas a maior demonstração de boa vontade e de sabedoria é quando nós reconhecemos o erro. E nós esperamos que a CGE possa reconhecer o erro e a gravidade do erro e possa nessa comissão aqui reconhecer e mudar as suas posições perante os servidores. e para de aterrorizar a vida desses cidadãos. Requerimento número 1, assinado pelo deputado Gustavo Santana, deputado Raul Belém e deputado Noraldino Júnior, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de providências para que cumpra imediatamente o compromisso firmado em reunião realizada no dia 6 de 3 de 2020, que contou com o presidente do secretário de Estado de Meio Ambiente, do presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, do Sindicato Servidor de Meio Ambiente, de publicar alteração na norma que determina as diárias dos servidores do SISEMA. Em votação, requerimentos, os deputados concordam e permaneçam como estão, aprovados. Requerimentos assinados pelos deputados Gustavo Santana, deputado Raul Belém, deputado Noraldino Júnior, requer que seja realizada a audiência pública para debater a abertura de processos administrativos disciplinares por parte da Controleira Geral do Estado contra servidores da Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em decorrência de atuação desses servidores no processo de regularização ambiental de barragens de rejeito de mineração sem a oitiva da Secretaria e dos servidores, com a convocação do Controlador Geral do Estado e tendo como convidados representantes da SEMAG, da Advocacia Geral do Estado, dos Sindicatos Servidores Públicos do Meio Ambiente e do Estado e da Comissão responsável pela abertura dos referidos processos na CGE. Em votação, requerimentos, deputados concordam como estão aprovados. Outro requerimento que seja encaminhado ao Controlador Geral do Estado pediu de providências para que seja analisada imediatamente as irregularidades nas aberturas dos processos administrativos disciplinares contra os servidores da Secretaria do Estado e do Meio Ambiente em decorrência da atuação desses servidores no processo de regularização ambiental de barragens de rejeito de mineração sem a oitiva da Secretaria e dos servidores. Em votação dos requerimentos, cada um por sua vez, deputados concordam como estão aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.